O Egídio, ele veio acompanhado da marcação ali, mas tocou no cantinho, olha. E veja aí que ele toca no cantinho e o Arthur não consegue defender. O Groli fez o gol de empate. Nós temos aí o cruzamento do Niltinho, a bola pra dentro da área. O Fernando Pras no meio do caminho, quando voltou já não dava mais tempo. Ficou ali atrapalhado o Fernando Pras e o Groli colocou lá dentro outro ângulo pra gente acompanhar. A bola foi ajeitada pra trás e tava ali o Groli e também o Amaral. Os dois jogadores, olha, pra tocar na bola. Mas quem tocou foi o Groli e o placar de um no momento do gol. A imagem mostra aí o Fulman do banco lá da tribuna acompanhando o jogo e aplaudindo o gol de empate. O Groli que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado pela Ponte Preta, mas foi emprestado pelo Cruzeiro. É um dos dois jogadores que o Cruzeiro emprestou. O outro Fabrício Bruno, também titular no jogo de hoje, formando a dupla de zaga. Aí o Ayrton Paulista, a gente vê. O Ayrton Paulista jogou no Palmeiras em 2011, em Campeonato Brasileiro. Ele fez seis jogos no momento do Palmeiras e não chegou a fazer gol. Aí o vacilo do Egídio ali, que disputou a bola e não chegou. O grande ponto pra mim é a organização tática que o Palmeiras precisa ter. Vai mudar um pouco a maneira de jogar em relação ao Cucu. A gente vê o momento antes do jogo, toda a cerimônia, a entrada do Fulman, do Neto, do Alan Ruschel em campo. Homenageados todos eles e também todas as vítimas, as famílias das vítimas. E o Fulman ergue o título, o troféu da Copa Sul-Americana de 2016. As equipes ainda nos vestiários, um céu... Olha o jogo em Chapecó! Dois para a Chapecoense e um para o Palmeiras. Amaral, a virada do time de Chapecó. Tá ali esperando pelo cruzamento, olha aí, ó. Camisa número cinco se posiciona, toque meio de... Meio da área, atrás do Thiago Santos, à frente do Antônio Carlos. Nenhum dos dois apareceu pra cortar. Na frente o time da Chapecoense. Simão! Segundo gol do time de Chapecó. Gol legal, Amaral veio bem de trás. Colocou... Pro time do Palmeiras, tá lá! Tudo igual na Arena Conda! PVC! Duplamente merecido. Merecido pro Vitinho, que tentou muito bem no jogo. Organizou o time, meteu bola pro Fabiano em lance de perigo do Johan. E merecido pro Palmeiras, que no segundo tempo se equilibrou mais, se compactou mais e mandou na partida depois de sofrer o segundo gol do Amaral. Merecido pro Vitinho e pro Palmeiras. Tudo igual na Arena Conda! Belo jogo, segundo tempo. Um a um no primeiro tempo, né? Um a um no segundo tempo também, com equipes completamente diferentes. E a Chapecoense chegando mais uma vez. Pra bater pro gol, desviou! Pegou, goleiro Jair Wilson! Bom, bate de fora ali, nada de irregular. Utre staff! Um no segundo tempo pra bateria! Mas, não precisa de gjort Transportation pra… Real Argheln!